O Dom Supremo Traduzido e adaptado livremente do sermão A Melhor Coisa do Mundo de Henri Drummond por Paulo Coelho Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7 versículo 47 No final do século passado, numa tarde fria de primavera, um grupo de homens e mulheres se reuniu para escutar o mais famoso pregador daquela época. Eram pessoas vindas de diversos lugares da Inglaterra, ansiosas para ouvir o que o homem tinha a dizer. Mas o pregador, depois de oito meses percorrendo diversos países do mundo, num cansativo trabalho de evangelização, sentia-se vazio. Olhou a pequena plateia, ensaiou algumas frases e terminou por desistir. O Espírito de Deus não o havia tocado naquela tarde. Triste, sem saber o que fazer, virou-se para um jovem missionário que estava entre os presentes. O rapaz havia regressado da África há pouco tempo e talvez tivesse alguma coisa interessante para dizer. Pediu então que o rapaz o substituísse. As pessoas reunidas naquele jardim ficaram um pouco desapontadas. Ninguém sabia quem era o jovem missionário. Na verdade, ele nem era um missionário. Havia recusado sua ordenação como ministro, porque não estava seguro de que aquela fosse a sua verdadeira vocação. Procurando uma razão para viver, procurando a si mesmo, o rapaz havia passado dois anos no interior da África, entusiasmado com o exemplo de pessoas que iam atrás de um ideal. As pessoas naquele jardim não gostaram da troca. Tinham vindo por causa de um pregador experiente, sábio e famoso. E agora, eram obrigadas a ouvir uma pessoa que, assim como elas, ainda lutava para encontrar a si mesma. Mas Henry Drummond, Este era o nome do rapaz. Havia aprendido algo. Henry pediu emprestado uma bíblia de um dos presentes e leu um trecho da carta que Paulo escreveu aos coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que então é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, o então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, e o amor. Estes três. Porém, porém, o maior deles, é o amor. Todos escutaram em silêncio, respeitoso, mas estavam decepcionados. A maior parte já conhecia o trecho, e já havia meditado longamente sobre ele. O rapaz podia ter escolhido algo mais original, mais palpitante. Quando acabou de ler, Henry fechou a Bíblia, olhou para o céu, e começou a falar. Todos nós, em algum momento, já fizemos a mesma pergunta que todas as gerações fizeram. Qual é a coisa mais importante da nossa existência? Queremos empregar nossos dias da melhor maneira, pois ninguém mais pode viver pela gente. Então, precisamos saber para onde devemos dirigir nossos esforços. Qual o supremo objetivo a ser alcançado? Estamos acostumados a escutar que o tesouro mais importante do mundo espiritual é a fé. Nesta simples palavra, se apoiam muitos séculos de religião. Consideramos a fé a coisa mais importante do mundo. Pois bem, estamos completamente errados. Naquele momento, a plateia ficou em choque. E ele continuou. Se em algum momento, acreditamos nisso, podemos deixar de acreditar. No capítulo que acabei de ler, fomos conduzidos aos primeiros tempos do cristianismo. E como vimos, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o mais importante é o amor. Não se trata de uma opinião superficial de Paulo, autor daquelas linhas. afinal de contas, ele estava falando de fé um momento antes. Ele dizia, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo não fugiu do assunto. Pelo contrário, comparou a fé com o amor e concluiu que o maior destes é o amor. Deve ter sido muito difícil para Paulo dizer isto. Um homem costuma recomendar aos outros aquilo que nele é o ponto forte. O amor não era o ponto forte de Paulo. Um estudante com senso de observação irá notar que, à medida que envelhecia, o apóstolo tornava-se mais tolerante, mais terno. Mas a mão que escreveu, porém, o maior destes é o amor, esteve muitas vezes manchada de sangue na sua juventude. Além disso, esta carta aos coríntios não é o único documento a mostrar o amor como o dom supremo. Todas as obras-primas do cristianismo concordam a este respeito. Pedro diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. E João vai mais longe. Ele diz, Deus é amor. Podemos ler também em outro texto de Paulo, o cumprimento da lei é o amor. E por que Paulo diz isso? Nessa época, os homens procuravam chegar até o paraíso cumprindo os dez mandamentos e as centenas de outros mandamentos que eles haviam fabricado tendo como base as tábuas da lei. Cumprir a lei. Era tudo. Era mais importante, inclusive, do que viver. Então, Cristo veio e disse, eu vou mostrar a vocês uma maneira mais simples de chegar ao Pai. Se vocês aprenderem isto, podem fazer centenas de outras coisas sem medo de ofender a Deus. Amor. Se vocês amarem, estão cumprindo uma lei, mesmo que não tenham a consciência disso. podemos verificar por nós mesmos que este conselho funciona. Peguemos um mandamento qualquer. Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o amor. Não tomasse o santo nome em vão. Ousaríamos falar superficialmente de alguém que amamos? Guardar domingos e festas. Guardais o sábado. Não ficamos muitas vezes ansiosos esperando o dia de encontrar quem amamos para nos dedicarmos ao amor? Então, se amamos Deus, o mesmo há de acontecer. O amor exige que obedeçamos todas as outras leis de Deus. Quando o homem ama, é desnecessário exigir que honre seu pai e sua mãe ou que não mate para o homem que quer bem ao seu próximo. É uma ofensa exigir que não roube. Como poderia roubar a quem ama? E seria supérfluo pedir que não levante falso testemunho pois ele jamais faria isso. Como seria capaz de desejar a pessoa que o outro ama? Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é a regra que resume todas as outras regras. O amor é o mandamento que justifica todos os outros mandamentos. O amor é o segredo da vida. Paulo terminou aprendendo isto e nos deu na carta que lemos agora a melhor e mais importante descrição do dom supremo. Paulo começa por comparar o amor com outras coisas que em seu tempo tinha muito valor para os homens. Ele compara com a eloquência, um dom nobre capaz de tocar os corações e mentes dos seres humanos e estimulá-los a realizar importantes tarefas sagradas. Ou aventuras que vão além dos limites. Paulo se refere aos grandes pregadores e diz ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine e todos nós sabemos porquê. Muitas vezes escutamos o que pareciam ser grandes ideias de transformação do mundo mas são palavras ditas sem emoção palavras vazias de amor elas não nos tocam por mais lógicas e inteligentes que pareçam ser. Paulo compara o amor com a profecia compara com os mistérios compara com a fé compara com a caridade porque o amor é mais importante que a fé porque a fé é apenas uma estrada que nos conduz até o amor maior porque o amor é mais importante que a caridade porque a caridade é apenas uma das manifestações do amor e o todo é sempre mais importante que a parte além disso a caridade é também apenas uma estrada uma das muitas estradas que o amor utiliza para fazer com que um homem se una ao seu próximo e existe todos nós sabemos disso um bocado de caridade sem amor é muito fácil jogar uma moeda para um pobre na rua geralmente é mais fácil fazer isso do que deixar de fazê-lo deixamos de nos sentir culpados pelo cruel espetáculo da miséria que grande alívio por apenas uma moeda é barato para nós e resolve o problema do mendigo entretanto se realmente amássemos aquele pobre nós faríamos muito mais por ele ou não faríamos nada não daríamos a moeda e quem sabe a nossa culpa por aquela miséria poderia despertar o verdadeiro amor Paulo então compara o amor com o sacrifício e o martírio e eu suplico aqueles que desejam algum dia trabalhar para o bem da humanidade jamais esqueçam que mesmo que seus corpos sejam queimados em nome de Deus se não tiver amor não adianta nada vocês não podem dar nada mais importante do que o reflexo do amor em suas vidas isto é a verdadeira linguagem universal que nos permite falar chinês ou os dialetos da Índia fará com que sejam entendidos por todos a mensagem de fé de um homem está na maneira como vive sua vida e não nas palavras que ele diz faz pouco tempo estive no coração da África perto dos grandes lagos ali entrei em contato com homens e mulheres que se lembravam com carinho do único homem branco que conheceram o David Livestone e ao seguir os passos deles pelo continente negro o rosto das pessoas se iluminava quando me contavam sobre um doutor que por ali havia passado três anos antes eles não podiam compreender o que Livestone dizia mas sentiam um amor que estava presente em seu coração carreguem esse mesmo amor com vocês e o trabalho de suas vidas estará plenamente justificado vocês não podem possuir nada mais eloquente que isso quando forem falar de Deus e do mundo espiritual de nada adianta seguir adiante levando relatos de milagres testemunho de fé belas orações se vocês tiverem tudo isso e esquecerem o amor para nada servirá tanto esforço porque vocês podem conseguir tudo podem estar prontos para qualquer sacrifício mas se entregarem seus corpos para serem queimados e não tiverem amor isto não significará nada para vocês nem para a causa de Deus depois de comparar o amor com tudo o que já vimos Paulo em três versos pequenos faz uma surpreendente análise do que é esse Dom Supremo ele nos diz que o amor é uma coisa composta de muitas outras como a luz nós aprendemos da escola que se pegarmos um prisma e fizermos com que o raio de sol ultrapasse esse raio se divide em sete cores as cores do arco-íris Paulo então pega o amor e faz com que atravesse o prisma de sua sensibilidade dividindo nos seus elementos Paulo nos mostra o arco-íris do amor como o prisma atravessado por um raio nos mostra o arco-íris e quais são esses elementos são virtudes das quais ouvimos falar todos os dias virtudes que podemos praticar em qualquer momento das nossas vidas são estas pequenas coisas estas virtudes simples que compõem o Dom Supremo o amor é composto de nove ingredientes paciência o amor é paciente bondade o amor é benigno generosidade o amor não arde em ciúmes humildade não se ufana nem se insoberbece delicadeza o amor não se conduz inconvenientemente entrega não procura seus interesses tolerância inocência não se exaspera inocência não se ressente do mal sinceridade não se alegra com a injustiça mas regogiza-se com a verdade paciência bondade generosidade humildade delicadeza entrega tolerância inocência inocência sinceridade estas coisas compõem o bem supremo estão na alma do homem que quer estar presente no mundo e próximo a Deus todos esses dons estão relacionados com a gente com a nossa vida diária com o hoje e com o amanhã e com a eternidade nós sempre escutamos falar muito do amor a Deus mas Cristo nos fala do amor ao homem nós buscamos a paz nos céus Cristo buscou a paz na terra a busca do ser humano para responder a sua principal pergunta a que devo dedicar a minha existência não é uma coisa estranha ou imposta ela está presente em todas as civilizações mesmo que estas não se comuniquem porque nasceu junto com o homem e reflete o sopro do espírito eterno neste mundo o dom supremo também reflete este sopro não é apenas um dom em si mas a soma de várias atitudes e palavras do nosso dia a dia o amor é paciente o amor é paciência este é o comportamento normal do amor esperar com calma sem pressa sabendo que em determinado momento ele poderá se manifestar está pronto para fazer seu trabalho na hora certa mas aguarda com calma e mansidão o amor é paciente aguenta tudo acredita em tudo tudo espera porque o amor é capaz de entender bondade já repararam que Cristo utilizou grande parte do seu tempo no mundo sendo bom para os outros deixando os outros contentes utilizou grande parte do seu pouco tempo que tinha na terra para fazer feliz seus conterrâneos procure olhar por este ângulo e notará que embora Cristo tivesse muito o que fazer não esqueceu de ser carinhoso para com o próximo existe apenas uma coisa mais importante que a felicidade é a santidade isto não está ao nosso alcance mas está ao nosso alcance fazer os outros felizes Deus colocou isto em nossas mãos e não nos custa quase nada se olharmos com cuidado verificaremos que não nos custa absolutamente nada mesmo assim por que relutamos em alegrar o nosso próximo a felicidade não é um bem que se multiplica em cativeiro nem é nada que diminui quando se dá ao contrário somente semeando felicidade é que conseguimos aumentar nossa cota a coisa mais importante que podemos fazer por um pai disse alguém certa vez é ser amável com seus filhos como o mundo precisa disto o efeito é imediato e seu autor é lembrado para sempre e como a recompensa é abundante pois não existe dívida mais honrada que a dívida do amor o amor nunca falha o amor é a verdadeira energia da vida pois a vida em todos os seus momentos de alegria e tristeza e esperança e medo é apenas a chance para aprender o amor como o amor pode ser como foi e como é onde existe amor existe o ser humano e existe Deus aquele que se alegra no amor se alegra com o ser humano e se alegra em Deus Deus é amor portanto ame sem distinção sem hora marcada sem adiamento sem medo de sofrer apenas ame derrame generosamente seu amor sobre os pobres o que é fácil e sobre os ricos que desconfiam de todos e não conseguem enxergar o amor de que tanto necessitam e sobre os semelhantes o que é muito difícil é com nossos semelhantes que somos mais egoístas muitas vezes tentamos agradar mas o que precisamos fazer é dar alegria dê alegria jamais perca uma oportunidade de dar alegria ao próximo porque você será o primeiro a se beneficiar disto mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo o mundo a sua volta ficará mais contente e as coisas serão muito mais fáceis para você eu estou neste mundo vivendo o presente qualquer coisa boa que eu possa fazer ou qualquer alegria que puder dar aos outros por favor digam-me não me deixem adiar ou esquecer pois jamais tornarei a viver este momento novamente generosidade o amor não arde em ciúmes o amor não inveja arder em ciúmes significa amar competindo com o amor dos outros desde que os outros amem e procure amar mais ainda dê a sua parte dê o melhor de si sempre que você quiser praticar uma boa ação encontrará pessoas que fazem a mesma coisa às vezes de uma maneira muito melhor que a sua então não as inveje a inveja é um sentimento dirigido àqueles que estão ao nosso lado geralmente tentando destruir o que há de melhor nesta pessoa a inveja é o sentimento mais desprezível que um homem pode ter está sempre esperando para arrasar tudo o que os outros fazem mesmo que seja o melhor para nós e a única maneira de escapar a inveja é concentrando forças no amor apenas uma coisa temos que invejar a grande rica e generosa alma daqueles que conhecem um amor que não marte em ciúmes e então depois de aprender tudo isto temos que aprender mais uma coisa humildade colocar um selo em nossos lábios e esquecer a nossa paciência nossa bondade nossa generosidade depois que o amor penetrou em nossas vidas e realizou o seu belo trabalho devemos ficar quietos e não dizer nada o amor se esconde inclusive de si mesmo o amor evita a auto-satisfação o amor não se ufana nem se insorbebece o quinto ingrediente é algo que pode parecer estranho e inútil neste arco-íris do amor delicadeza este é o amor entre os homens o amor na sociedade muitas pessoas costumam dizer que delicadeza é um sentimento supérfluo não é verdade delicadeza é o amor manifesto nas pequenas coisas o amor não consegue ser agressivo ou inconveniente não consegue comportar-se de maneira errada você pode ser a pessoa mais tímida do mundo mas despreparadas para lidar com o próximo mas se tiver um reservatório de amor em seu coração sempre agirá da maneira certa Carly lhe dizia Robert Booms é mais nobre que toda a nobreza da Inglaterra porque consegue amar tudo o rato a margarida todas as coisas grandes e pequenas que Deus fez assim com este passaporte ele podia conversar com qualquer pessoa visitar palácios e dormir em cabanas você sabe o que quer dizer nobre? significa alguém que age de maneira digna este é o mistério do amor quem possui o amor em seu coração não pode agir grosseiramente ao passo que o falso nobre aquele que é apenas esnobe está preso a seus sentimentos e não consegue amar o amor não se conduz inconvenientemente entrega o amor não procura seus interesses não busca a si mesmo o amor não busca sequer aquilo que é seu na Inglaterra como em muitos outros países os homens procuram lutar e com toda razão pelos seus direitos mas há momentos momentos especiais em que podemos inclusive abrir mão desses direitos Paulo porém não nos exige isto porque ele sabe que o amor é algo tão profundo que quem ama ignora qualquer recompensa ama-se porque o amor é o dom supremo e não porque ele nos dá algo em troca não é difícil abrir mão de nossos direitos afinal de contas eles são coisas fora de nós ligadas a nossa relação com a sociedade o que é difícil é abrir mão de nós mesmos mais difícil ainda é não procurar alguma recompensa para nós mesmos quando amamos geralmente procuramos compramos conquistamos merecemos atingimos o melhor e podemos num gesto nobre abrir mão da recompensa mas eu falo de não buscar esta é a obra o amor basta a si mesmo você procura grandes coisas em sua vida? pergunta o profeta não as procure por quê? porque não existe grandeza nas coisas as coisas não podem ser maiores do que elas mesmas a única grandeza que existe é na entrega proporcionada pelo amor sei que é muito difícil abrir mão de uma recompensa mas é muito mais difícil não buscar uma recompensa naquilo que fazemos não devo falar desta maneira na verdade nada é difícil para o amor acredito realmente que o fardo do amor seja suave o fardo é apenas uma maneira de viver a vida e tenho certeza é também a maneira mais fácil de viver porque o amor que não busca recompensa é capaz de aprender cada minuto da existência com a sua luz a lição mais importante a lição mais presente em todos os ensinamentos espirituais nos diz não existe felicidade em ter e receber apenas em dar repito não existe felicidade em ter e receber apenas em dar quase todo mundo neste momento está seguindo uma pista falsa para chegar até a casa da felicidade pensa-se muito em ter e receber em exibir em conquistar e ser servido um dia pelos outros isto é o que a maior parte das pessoas chama de realização realização entretanto é dar e servir o que quiser ser maior entre todos vocês disse Cristo que sirva o seu próximo que quiser ser feliz deve colocar no amor o seu encontro com a vida e o resto não tem importância o próximo ingrediente é a tolerância o amor não se exaspera somos inclinados a julgar a intolerância como um defeito de família uma característica da personalidade uma distorção da natureza quando na verdade deveríamos considerá-la uma verdadeira falha do caráter em razão disso na análise que faz do amor Paulo cita a tolerância e a Bíblia em muitas outras passagens cita a intolerância como um elemento mais destruidor da nossa maneira de agir o que mais me impressiona é que a intolerância o preconceito está sempre presente na vida de pessoas que se julgam virtuosas geralmente é uma grande mancha numa personalidade que tinha tudo para ser gentil e nobre conhecemos muitas pessoas que são quase perfeitas mas que de repente acham que estão certas em alguma coisa e perdem a cabeça por causa disso esta suposta boa relação entre virtude e a intolerância é um dos mais tristes problemas da raça humana e da sociedade na verdade existe dois tipos de pecado pecados do corpo e o pecado do espírito em certa parábola do novo testamento o filho pródigo abandona sua família e sai pelo mundo enquanto o irmão mais velho fica junto ao pai depois de muitas desgraças o filho pródigo resolve voltar e o pai dá uma grande festa em sua homenagem ao saber disso o irmão mais velho revolta-se contra o pai não fiquei aqui ao seu lado este tempo todo trabalhando enquanto ele gasta sua herança pergunta podemos considerar que o filho pródigo comete o primeiro tipo de pecado enquanto o irmão o segundo a sociedade curiosamente garante saber qual dos dois tipos de pecado é o pior a sua condenação cai sem sombra de dúvida sobre o filho pródigo mas será que estamos certos não temos nenhuma balança para pesar o pecado dos outros e melhor ou pior são apenas duas palavras do vocabulário mas eu vos digo faltas mais sofisticadas podem ser muito mais graves do que as simples e óbvias aos olhos daquele que é amor um pecado contra o amor é cem vezes pior não existe nenhum vício ou desejo ou avareza ou luxúria ou embriaguez que seja pior que um temperamento intolerante por tornar a vida amarga por destruir comunidades por acabar com muitas relações por devastar lares por sacudir homens e mulheres de suas bases por tirar toda a exuberância da juventude por seu poder gratuito de produzir miséria a intolerância não tem concorrentes olhamos para o irmão mais velho correto trabalhador paciente responsável vamos dar a ele todo o crédito de suas virtudes olhamos esse rapaz para esta criança que agora se encontra na porta da casa diante de seu pai ele se indignou nós lemos e não queria entrar como a atitude do irmão deve ter afetado o filho pródigo e quantos filhos pródigos são mantidos fora do reino de Deus por causa dessas pessoas que garantem estar do lado de dentro como devia estar o rosto do irmão mais velho ao dizer aquelas palavras coberto por uma nuvem de ciúme certeza de que havia agido sempre direito determinação ressentimento falta de caridade são estes os ingredientes desta alma escura e sem amor são estes os ingredientes da intolerância e do preconceito e todos nós que já sofremos esse tipo de pressão muitas vezes na vida sabemos que estes pecados são muito mais destruidores do que o pecado do corpo não falou o próprio Cristo a esse respeito quando disse que as prostitutas e os pecadores estariam primeiro no reino dos céus na frente dos sábios escribas de sua época não existe lugar no reino para os preconceituosos e os intolerantes um homem preconceituoso conseguiria tornar o paraíso insuportável para si e para os outros se o intolerante não nascer de novo deixando de lado tudo aquilo que julga intocável e certo ele não pode simplesmente não pode entrar no reino dos céus porque para entrar no reino dos céus o homem precisa carregar o paraíso em sua alma reparem enquanto falava eu me exasperei e uma bolha da intolerância subiu mostrando algo podre lá no fundo este é um grande teste para o amor saber que por mais que tentemos não conseguimos quase nunca a paz necessária para que o amor floresça vejam como as partes mais ocultas da alma aparecem quando baixamos a guarda e de repente pregando a generosidade a humildade a paciência a cortesia a entrega eu me exaltei cometi o vício de quem fala em virtudes a intolerância manifestou-se vemos vemos que não basta apenas falar de preconceitos ou lidar com eles temos que ir até onde eles se escondem mudar o que há de mais íntimo em nossa própria natureza só assim os sentimentos de raiva morrerão por si mesmos e nossas almas serão mais suaves não porque colocaram a agressividade para fora mas porque colocaram o amor para dentro Deus é amor um amor que ao nos penetrar suaviza purifica e tudo transforma afasta o que está errado renova regenera reconstrói o interior do homem o poder da vontade não transforma o homem o tempo não transforma o homem somente o amor transforma portanto deixem o amor entrar lembrem-se isto é uma questão de vida ou morte de nada adianta eu estar aqui falando sobre o amor se sou incapaz de despertá-lo melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos ou seja melhor não viver que não amar vamos falar um pouco da intolerância e sinceridade as pessoas que mais nos influenciam mais nos tocam são aquelas que acreditam no que dizemos num ambiente de mútua suspeita as pessoas se retraem diante da inocência porém todos nós crescemos encontramos coragem e amizade junto de quem acredita em nós quem nos entende pode nos transformar é muito bom saber que aqui e ali ainda existem certas pessoas que não ficam ressentidas com o mal porque sabem a importância do bem que estão fazendo essas pessoas cresceram aos olhos dos homens e de Deus não temem a inveja ou a indiferença porque o amor não se ressente do mal vê sempre o lado bom coloca o melhor de si para funcionar e de novo quem ama é quem sai ganhando embora não procure nenhuma recompensa que maravilhosa é a vida daqueles que estão sempre na luz que é estímulo que benção passar um dia inteiro sem ressentir-se com qualquer mal fazer com que as pessoas confiem em nós é estar muito perto do amor e só vamos conseguir isto se confiarmos nas pessoas o pouco que os outros podem nos ferir por causa da nossa atitude inocente não significa nada perto da alegria que vamos passar a sentir diante da vida não será mais necessário carregar pesadas armaduras incômodos escudos armas perigosas porque a inocência nos protege só podemos ajudar alguém se nele confiarmos pois o respeito pelos outros termina fazendo com que recuperemos o respeito por nós mesmos se acreditamos que uma pessoa pode melhorar e esta pessoa sente que a consideramos igual a nós mesmos terá ouvidos para nossas palavras acreditará que pode se tornar uma pessoa melhor o amor não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade chamei este ingrediente de sinceridade aquele que sabe amar a verdade tanto quanto o seu próximo alegra-se com a verdade mas não com a verdade que lhe foi ensinada não com a verdade das doutrinas nem com a verdade das igrejas nem com este ou aquele ismo ele se alegra na verdade busca a verdade com uma mente limpa humilde e sem preconceitos com o que encontra para explicar aquela que usa o erro dos outros para mostrar o quanto somos bons o verdadeiro amor não conseguem expor os outros a sua fraqueza mas aceitar tudo alegrar-se ao ver que as coisas são melhores do que os outros disseram chega de analisar o amor agora temos que nos esforçar para que todos estes ingredientes passem a fazer parte de nós mesmos esse deve ser o nosso objetivo no mundo aprender a amar a vida nos oferece milhares de oportunidades para aprender a amar todo homem e toda mulher em todos os dias de suas vidas tem sempre uma boa oportunidade de entregar-se ao amor a vida não é um longo feriado mas um constante aprendizado e a mais importante lição que temos é aprender a amar amar cada vez melhor o que faz do homem um grande artista um grande escritor um grande músico prática o que faz do homem um grande homem prática nada mais o crescimento espiritual aplica as mesmas leis usadas pelo corpo e pela alma se um homem não exercita seu braço jamais terá músculos se não exercita sua alma jamais terá fortaleza de caráter nem ideais nem a beleza do crescimento espiritual o amor não é um momento de entusiasmo o amor é uma rica fonte e generosa expressão de nossas vidas a personalidade do homem em seu mais completo desenvolvimento e para construir isso precisamos de uma prática constante o que fazia Cristo na carpintaria praticava embora perfeito aprendia todos nós já lemos sobre isso e assim ele crescia em sabedoria para Deus e para os homens procure ver o mundo como um grande aprendizado de amor não fique lutando contra aquilo que acontece em sua vida não reclame por precisar estar sempre atento ser obrigado a viver em ambientes mesquinhos cruzando com almas pouco desenvolvidas esta foi a maneira que Deus encontrou para você praticar e não se assuste com as tentações não se surpreenda com o fato de elas estarem sempre a sua volta e não se afastarem apesar de tanto esforço e tanta prece é desta maneira que Deus trabalha a sua alma tudo isto está ensinando a ser paciente a ser humilde generoso entregue delicado tolerante não afaste não afaste a mão que esculpe sua imagem porque esta mão também mostra o seu caminho esteja certo de que você está ficando mais belo a cada minuto que passa e embora não perceba dificuldades e tentações são as ferramentas são as ferramentas utilizadas por Deus lembre-se das palavras de Goethe o talento se desenvolve na solidão o caráter no rio da vida o talento se desenvolve na solidão a prece a fé a visão clara da vida mas o caráter só pode crescer se fizermos parte do mundo porque é no mundo que aprendemos a amar pois bem eu mostrei alguns aspectos do amor para facilitar nossa compreensão a respeito de Deus e do próximo mas são apenas aspectos o amor jamais pode ser definido a luz é muito mais que a soma de seus componentes é algo que brilha fulgurante no espaço e o amor é muito mais que a soma de todos os seus ingredientes é uma coisa viva palpitante divina se misturarmos todas as cores do arco-íris tudo que conseguimos criar é a cor branca não conseguimos fazer a luz da mesma maneira ao sintetizar ao sintetizar todas as virtudes das quais falamos podemos nos tornar virtuosos mas não quer dizer que tenhamos aprendido a amar então como vamos trazer o amor para dentro dos nossos corações vamos trabalhar vamos trabalhar nossa vontade para mantê-lo sempre próximo vamos tentar copiar os que aprenderam a amar vamos esquecer todas as regras que nos ensinaram sobre o que é o amor inclusive estas minhas palavras vamos orar vamos vigiar nada disso porém vai nos fazer amar porque o amor é um efeito e só ao conhecermos a causa o efeito se manifesta devo dizer qual é a causa se lermos a versão revisada da primeira epístola de João vamos encontrar as seguintes palavras nós amamos porque ele nos amou primeiro está escrito nós amamos e não nós o amamos como traduziram antes de maneira errada nós amamos porque ele nos amou primeiro reparem na palavra porque esta é a causa a que me refiro porque ele primeiro nos amou o efeito consequentemente é que nós amamos somos todos manifestações do amor amamos a ele amamos a nós mesmos amamos a todos é assim nosso coração vai aos poucos se transformando contemplem o amor que lhes é dado e saberão como amar você não pode se obrigar a amar e tampouco pode obrigar a qualquer pessoa tudo o que pode fazer é olhar o amor apaixonar-se por ele e copiá-lo ame o amor olhe o grande sacrifício que ele propôs a si mesmo ao amá-lo você se tornará como ele o amor produz coloque uma peça de ferro numa fonte de eletricidade e você levará um choque essa também se transformará em um imã enquanto estiver ali perto de quem nos amou e você será imantado por esse amor qualquer homem que buscar esta causa terá seu efeito tente livrar-se do preconceito de que a busca espiritual existe por acaso ou capricho ou por nosso gosto por mistério ela está aí por causa de uma lei natural ou melhor uma lei espiritual porque é uma lei divina Edward Ivan visitava o menino que estava morrendo ao entrar no quarto colocou a mão na testa do garoto e disse garoto Deus te ama não disse mais nada saiu em seguida e então o garoto levantou-se chamou todas as pessoas da casa e gritava Deus me ama Deus me ama a mudança foi completa a certeza de que Deus o amava lhe deu forças destruiu o que havia de mal e permitiu sua transformação da mesma maneira o amor derrete o mal o amor derrete o mal que existe no coração de um homem e o transforma em uma nova criatura paciente humilde tolerante gentil entregue e sincero não existe nenhuma outra maneira de conseguir amar e tampouco há qualquer mistério sobre isto nós amamos os outros amamos a nós mesmos amamos nossos inimigos porque primeiro fomos amados por ele falta acrescentar muito pouca coisa sobre as razões que levaram Paulo a considerar o amor como o dom supremo falta apenas analisar a principal razão algo muito importante que pode ser resumido numa frase curtíssima o amor permanece o amor insiste Paulo jamais acaba então ele nos dá mais uma de suas maravilhosas listas fala de assuntos que eram importantes em sua época coisas que todos garantiam ser eternas e mostra como são frágeis temporárias agonizantes havendo profecias desaparecerão naquele tempo o sonho de todas as mães era que seus filhos se tornassem profetas durante séculos e séculos Deus tinha escolhido falar ao mundo por meio de profetas e estes eram mais poderosos que os reis os homens esperavam aflitos que chegassem um novo mensageiro do alto e honravam quando ele aparecia e Paulo é implacável havendo profecias desaparecerão a bíblia está repleta de profecias mas na medida em que foram transformadas em realidade perderam seu verdadeiro sentido desapareceram como profecias para se tornarem apenas o alimento da fé de homens piedosos então Paulo fala sobre línguas havendo línguas cessarão diz ele tanto quanto sabemos já se passaram milhares de anos desde que as primeiras línguas surgiram sobre a terra elas ajudaram o homem a se organizar crescer e sobreviver no mundo perigoso e hostil onde estão estas línguas desapareceram os egípcios construíram pirâmides e gravaram sua escrita em monumentos que permanecem até hoje ainda existem como nação mas sua língua original desapareceu considere estes exemplos da maneira que você quiser inclusive no sentido literal embora não fosse esta a principal preocupação de Paulo pelo menos podemos entender melhor o que ele estava falando a carta aos corintos que lemos e que discutimos durante todo este tempo foi escrita originalmente em grego antigo se formos até a Grécia com o texto original pouquíssimas pessoas seriam capazes de decifrá-lo há 1500 anos o latim dominava o mundo hoje o latim não significa mais nada reparem as línguas indígenas estão desaparecendo a língua original do país de Gales ou da Escócia está morrendo diante de nossos olhos o livro mais popular da Inglaterra com exceção da Bíblia de Charles Dinkes foi quase todo escrito num inglês falado pelas pessoas nas ruas pois bem estudiosos nos garantem que em 50 anos este livro será elegível para o leitor comum então Paulo vai mais longe e acrescenta com ênfase havendo ciência passará onde está a ciência dos antigos sumiu por completo hoje o menino de escola secundária conhece muito mais coisas que Isaac Newton o descobridor da lei da gravidade conhecia em sua época o jornal que nos traz as novidades da manhã é jogado fora quando chega a noite compramos enciclopédias de 10 anos atrás por apenas alguns tostões porque as conquistas científicas que estão em suas páginas já foram completamente ultrapassadas reparem como a carruagem puxada a cavalo foi substituída por vapor e como a eletricidade por sua vez ameaça superar o vapor jogando no esquecimento centenas e invenções que apenas acabaram de nascer William Thompson garante o motor a vapor em breve deixará de existir havendo ciência passará vemos nos quintais algumas rotas velhas peças quebradas objetos de ferro corroídos pela ferrugem vinte vinte anos atrás estas mesmas peças faziam parte de objetos que eram o orgulho de seu dono agora não representam mais nada a não ser um estorvo do qual não conseguimos nos livrar toda a ciência e toda a filosofia de nossa época de que tanto nos orgulhamos um dia envelhecerão alguns anos atrás a maior autoridade de edimburgo era o sir james simpson o descobridor do o descobridor do clorofórmico e o precursor da anestesia recentemente o bibliotecário da universidade onde o sir james simpson lecionava pediu ao sobrinho do cientista que se livrasse dos livros do tio e esses já não tinham qualquer interesse para os nossos estudantes o sobrinho disse ao bibliotecário não não são apenas os livros do meu tio qualquer livro científico com mais de 10 anos deve ser levado para o purão sir james simpson era uma pessoa mundialmente importante cientista de todas as partes do planeta vinham consultá-lo entretanto suas descobertas e quase todas as outras descobertas de sua época foram superadas porque agora vemos como no espelho obscuramente vocês podem me dizer algo que permanece para sempre paulo deixou de mencionar muitas coisas não falou em dinheiro fortuna fama limitou-se apenas as coisas importantes do seu tempo as coisas que se dedicavam os melhores homens da sua época e as colocou decididamente de lado paulo nada tem contra as coisas em si ele não falou mal delas tudo o que disse foi que elas não durariam eram coisas importantes mas não eram dons supremos existia algo além delas o que somos é mais do que fazemos e muito mais do que possuímos muitas coisas que os homens chamam de pecado não são pecados são sentimentos e deslizes esse é um argumento favorito do novo testamento João não nos diz que o mundo está errado ele diz que o mundo passará existem muitas coisas no mundo que são belas coisas que nos entusiasmam e nos engrandecem mas não vão durar todo o reino deste mundo o deslumbramento de visão os prazeres da carne o orgulho tudo existe apenas por um breve momento por isto não deixe que seu amor se prenda a coisas do mundo nada que o mundo contém vale a dedicação e o tempo de uma alma imortal a alma imortal deve entregar-se a algo que é imortal e as coisas imortais são a fé a esperança e o amor alguns podem dizer inclusive que duas destas coisas também passam a fé quando sentimos e vivemos a presença de Deus e a esperança quando é satisfeita e preenchida mas com toda certeza o amor continuará presente Deus o eterno Deus é amor busquem portanto o amor este momento eterno a única coisa que vai permanecer quando a própria raça humana estiver chegada ao final de seus dias o amor será sempre a única moeda corrente aceita no universo quando todas as outras moedas e todas as nações tiverem perdido o seu uso e seu valor se vocês querem entregar as muitas coisas entreguem-se primeiro ao amor e tudo mais lhe será acrescentado deem a cada coisa apenas o seu devido valor permitam pelo menos que o grande objetivo de suas vidas seja o de conseguir forças suficientes para defender essa ideia e construir uma existência usando o amor como principal referência como fez Cristo que construiu toda a sua obra em cima do amor eu comentava que o amor é eterno já repararam como João o associa várias vezes a vida eterna quando eu era criança me diziam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna os mais velhos os mais velhos diziam então lembro-me bem que Deus amou tanto o mundo que se confiássemos nele teríamos paz descanso alegria ou segurança eu tive que descobrir por mim mesmo que não era bem assim que na verdade todos aqueles que confiassem nele isto é o amassem pois a confiança é uma avenida pela qual o amor caminha teriam isto sim a vida eterna os textos sagrados nos falam de uma nova vida não ofereça ao próximo apenas a paz ou o descanso ou a segurança em vez disso conte como Cristo veio ao mundo para dar ao homem uma vida mais cheia de amor e por isso mesmo abundante em salvação longa o suficiente para que possamos nos dedicar ao aprendizado do amor só assim as palavras do evangelho fazem sentido e podem tocar o corpo a alma e o espírito dando a cada uma dessas partes uma orientação e uma finalidade muitos dos textos espirituais que vemos hoje são dirigidos apenas a uma parte do homem oferecem paz mas não falam em vida discutem a fé e esquecem o amor contam sobre a justiça e não tocam na revelação e o homem termina se afastando da busca espiritual porque esta foi incapaz de mantê-lo em sua trilha não cometamos estes erros que fique sempre claro para nós que só o amor total pode competir com o amor deste mundo amar abundantemente é viver abundantemente amar para sempre é viver para sempre a vida eterna está completamente acorrentada ao amor porque queremos viver para sempre porque desejamos que o dia de amanhã nos traga alguém que amamos porque queremos conviver mais um dia que mereça nosso amor que saiba por sua vez nos amar como achamos que merecemos por isso quando um homem não tem ninguém que o ame sente uma profunda vontade de morrer enquanto ele tiver amigo gente que ele ama e que o ama ele viverá porque viver é amar até mesmo o amor por um animal de estimação um cachorro por exemplo pode justificar a vida de um ser humano mas se ele não tiver mais este laço de amor com a vida desaparece também qualquer razão para continuar vivendo a energia da vida falhou participar da vida eterna significa conhecer o amor Deus é amor João diz estamos em seu filho este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna seja qual for a sua crença ou a sua fé busquem primeiro o amor e o resto lhe será acrescentado pois o amor precisa ser eterno porque Deus o é o amor é vida o amor nunca falha e a vida não falhará enquanto houver amor é isto que Paulo nos mostra que no fundo de todas as coisas criadas o amor está presente como o dom supremo porque o amor permanece enquanto as coisas acabam o amor está aqui existe em nós agora neste momento não é algo que nos venha a ser dado depois de morrermos ao contrário tem pouquíssimas chances de aprender o amor quando estivermos velho se não buscarmos e o praticarmos agora o pior destino que um homem pode ter é viver e morrer sozinho sem amar e sem ser amado quem ama está salvo quem não ama nem é amado está condenado e aquele que se alegra no amor se alegra em Deus porque Deus é amor estou quase acabando este longuíssimo sermão mas antes quero fazer uma proposta quantos de vocês querem juntar-se a mim para ler este trecho da carta aos coríntios pelo menos uma vez por semana quem quiser que o faça durante os próximos três meses um homem assim o fez e mudou completamente sua vida ou então vocês podem começar por ler esta epístola uma vez por dia principalmente os versos que descrevem a maneira de agir que combina com o amor o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes coloquem esses ingredientes na vida de vocês a partir daí tudo o que fizerem passará a ser eterno vale a pena dedicar um pouco de tempo para aprender a arte de amar nenhum homem se torna santo enquanto dorme é necessário rezar meditar da mesma maneira qualquer melhora em qualquer sentido requer preparação e cuidados exijam de si mesmos viver uma vida plena e correta se vocês olharem para trás perceberão que os melhores e mais importantes momentos da vida foram aqueles onde estava presente o espírito do amor quando olhamos no passado e não nos detemos nos prazeres transitórios da vida notamos que os momentos marcantes de nossa existência são aqueles em que vivíamos o amor ou que escondidos fizemos algo de bom para alguém coisas às vezes tolas demais para serem contadas mas que por frações de segundos nos fizeram sentir como se estivéssemos mergulhados na eternidade eu já vi quase todas as belas coisas que Deus criou já gozei quase todos os prazeres que um homem pode gozar mesmo assim ao olhar o meu passado sobram apenas quatro ou cinco momentos geralmente muito curtos em que pude fazer uma pobre imitação do amor de Deus são esses momentos que justificam a minha vida todo o resto é passageiro qualquer outro bem ou virtude é apenas uma ilusão esses pequenos atos de amor que ninguém reparou que ninguém conhece justificam a minha vida porque o amor permanece Mateus nos dá uma descrição clássica do juízo final o filho do homem senta-se em um trono e separa como um pastor os cabritos das ovelhas neste momento a grande pergunta do ser humano não será como eu vivi será isto sim como amei o teste final de toda busca da salvação será o amor não será levado em conta o que fizemos em quem acreditamos em que acreditamos o que conseguimos nada disso nos será cobrado o que nos será cobrado nossa maneira de amar o próximo os erros que cometemos nem sequer serão lembrados seremos seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer pois manter o amor trancado dentro de si é ir contra o espírito de Deus é a prova de que nunca o conhecemos de que ele nos amou em vão de que seu filho morreu inutilmente deixar de amar significa dizer que Deus jamais inspirou nossos pensamentos nossas vidas e que nunca chegamos perto dele o suficiente para sermos tocados por seu exuberante amor significa que eu vivi por mim mesmo pensei por mim mesmo por mim mesmo e ninguém mais como se Jesus jamais tivesse vivido como se ele jamais tivesse morrido é diante de Deus que as nações do mundo serão reunidas é na presença de todos os outros homens que seremos julgados e cada homem julgará a si mesmo ali estarão presentes aqueles que encontramos e ajudamos ali também vão estar aqueles que desprezamos e negamos não há necessidade de chamar qualquer testemunho pois a nossa própria vida se encargará de mostrar na frente de todos o que fizemos nenhuma outra acusação além da falta de amor será proferida não se enganem as palavras que nesse dia ouviremos não virão da teologia não virão dos santos não virão das igrejas virão dos famintos e dos pobres não virão dos credos e das doutrinas virão dos desnudos e desabrigados não virão das bíblias e dos livros e orações virão dos copos de água que damos ou deixamos de dar quem é Cristo é aquele que alimentou os pobres vestiu os nus e visitou os doentes onde está Cristo todos aqueles que receberam uma criancinha destas em seu nome também me recebe e quem está com Cristo aquele que ama e quando o rapaz acabou de falar o sol já havia se posto as pessoas se levantaram em silêncio e foram para as suas casas nunca mais pelo resto de suas vidas esqueceram aquele dia porque haviam sido tocadas pelo dom supremo e desejaram naquele instante que aquela tarde fosse lembrada por muito tempo embora não possa ser lembrada para sempre pensou um deles consigo mesmo porque como bem havia dito o rapaz só o amor permanece ou não viva